Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e a Riot fez uma boa 15 prêmios grátis, bônus para todos. Vou mostrar para vocês como pegar. Mas antes, muita gente estava me perguntando sobre a nível vitoriosa e oficialmente a Riot disse que ela vai distribuir nessa atualização até o dia 14 de agosto. Então espere, em algum momento a nível vitoriosa vai chegar até no máximo o dia 14 de agosto, ela vai aparecer na sua conta. Lembra que eu falei para vocês que a Riot ia fazer nesse evento Soul Fighters que vai começar na quinta-feira, 5 horas da tarde, uma espécie de novo metagame para substituir a Novel? Ele funciona da seguinte maneira. O Torneio das Almas é uma batalha de combos focada na pontuação de estilo que acontece no próprio cliente. Como Samira, você ganhará reputação jogando partidas de LoL, o que por sua vez permite que você enfrente novos oponentes e habilite novas habilidades para Samira progredir ainda mais no torneio. O objetivo do torneio é derrotar todos os 10 adversários e se tornar a campeã. Você pode resgatar recompensas após cada vitória e enfrentar novos desafios ao desbloquear os níveis de dificuldade história e especialista. Na página do LoL chinês, todas as recompensas foram reveladas. Vou mostrar uma tradução que vai ficar um pouquinho complicada, mas vai dar para entender. Seguinte, depois que você derrotar o herói Brasa, que ele exige reputação 0, não tem prêmio nenhum. Quando você derrotar a Gwen, reputação 4, você vai ganhar esse ícone bem aqui. Depois que derrotar o Lakus, que é algum dos campeões do evento Soul Fighters, você vai conseguir 30 emblemas do evento. Aí você vai seguindo. E aí como você pode ver, 30 emblemas, 30 emblemas. Aqui fala que você vai ganhar fragmentos aleatórios da alma despertada, que é no caso de Soul Fighters. Aí eu não sei quantos fragmentos vão ser. Se vão ser 2, 3, 5, 10. Tomara que sejam os 10 para todo mundo ter todos os campeões do evento no caso. 45, a gente pega o ícone da Gwen. Aí tem o ícone da Lux. O ícone da Nafiri. O ícone do Jim. Aqui tem mais 30 emblemas do evento. Você vai ganhando. Você vai ganhar o ícone do Chaco. Aí depois tem a Evelyn. Assentamento, pelo visto, é o 7. Viego. E olha só quem apareceu na Recompensa 90 do Metagame. O ícone da Samira e a bandeira. Completar todo o Metagame vai garantir para vocês 15 ou mais prêmios grátis bônus para todos. 120 emblemas do Paz. Fragmentos de campeão do evento. Vão ser 2, 5, 10, não dá para saber. 11 ícones do evento, mas essa bandeira exclusiva, tudo 0800 grátis. Se você contar que os prêmios grátis na trilha do Paz, Soul Fighter são 1 Orb, 300 emblemas, o Emotion Deluxe, 2 ícones do evento e 1 Cápsula dos Eternos. A Riot deu um buff de prêmios grátis no evento e Paz do LoL. Grande quantidade de ícones, bandeira Soul Fighter, fragmentos de campeão. Talvez vai ser mesmo uns 10. Mais 120 emblemas, porque contando com os do Paz, você vai conseguir grátis 420. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha de tantos prêmios grátis bônus para a galera. Eu acho que a Riot fez a boa e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!